É o Brasil inteiro ligado! Tá tudo pronto pra começar! Achá! Foda e cumpra tanta emoção! Falta nele! Fiz um dedo! Tem que fazer bonita, jogo decisivo, não dá pra ficar toda bobeira não! Olha só, linda jogada, é só fazer! Olha o gol, olha o gol, gol, gol! Sumire, vaidade, ganha jogo sim! Tchau!